Tu não me engana, sei que é foda na cama Eu também sou muito atrito e hoje a noite vai se transar Já me conhece, acende o patinal, estresse Deixa a culpa, te enlouquece, só não fala que me ama Amar não dá nem fudendo, me apaixonar Tô correndo de namorar, quero ficar sem me apegar Se é isso mesmo, garota, vem se envolvendo E mostra seu talento na hora que tu sentar Então joga a polpa dessa bunda, vai pra cá Então joga a polpa dessa bunda, vai pra cá Senta com força, mostra que é garota Moça, bota a boca no que gosta, eu vou deixar se lambuzar Então joga a polpa dessa bunda, vai pra cá Então joga a polpa dessa bunda, vai pra cá Senta com força, mostra que é garota Moça, bota a boca no que gosta, eu vou deixar se lambuzar Tu não me engana, sei que é foda na cama Eu também sou muito atrito e hoje a noite vai se transar Já me conhece, acende pra tirar o estresse Deixa a culpa te enlouquece, só não fala que me ama Amar não dá nem fudendo, me apaixonar Tô correndo de namorar, quero ficar sem me apegar Se é isso mesmo, garoto tá me envolvendo E mostra seu talento na hora que tu sentar Então joga a polpa dessa bunda, vai pra cá Então joga a polpa dessa bunda, vai pra cá Senta com força, mostra que é garota moça Bota a boca no que gosta, eu vou deixar se lambuzar Então joga a polpa dessa bunda, vai pra cá Então joga a polpa dessa bunda, vai pra cá Senta com força, mostra que é garota moça Bota a boca no que gosta, eu vou deixar se lambuzar Senta com força, mostra que é garota moça Bota a boca no que gosta, eu vou deixar se lambuzar Se inscreva no canal.